Crimes contra a vida na região. Duas pessoas foram detidas depois de atacarem um rapaz de 26 anos em Capitão Andrade. Armados com facas, elas aplicaram diversos golpes contra o corpo da vítima que foi encontrada morta. Deixa eu chamar o Miguel. Ô Miguel, você tá falando de Capitão Andrade, eu fico assustado, a nossa região é uma região pacata, Miguel. O que que tá acontecendo, Miguel? Pois é, Nico, Capitão Andrade, né, como você disse, uma cidade tranquila, pacata, mas essa violência movimentou toda a população. Ainda mais um jovem de 26 anos que foi morto com vários golpes de faca e, de acordo com a polícia militar, a vítima é Hudson Almeida Lino, de 26 anos. Isso que aparece aí na tela. Pois bem, duas pessoas foram detidas, suspeitas de serem as responsáveis pelo crime. A polícia militar recebeu informações sobre este caso, foi até o local, mas encontrou a vítima morta no meio da rua. Portanto, a área foi isolada, a perícia da polícia civil compareceu ao local, fez todos os trabalhos de praxe e constatou várias perfurações no corpo de Hudson. Após os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Depois disso, a PM conversou com alguns moradores para saber quem seriam os responsáveis. Então, a população indicou que seria um menor, que não teve a idade divulgada, e um outro homem. A polícia militar foi até a casa do adolescente, conversou com ele, ele assumiu o ato infracional semelhante ao crime de homicídio e disse que fez isso para descontar porque a vítima teria dado uma surra, uma sova ou um coro nele. Pois bem, depois disso, a equipe foi até a casa do outro homem, só que no primeiro momento ele não estava. Depois que a polícia saiu de lá, ela foi informada de que o homem havia retornado. Portanto, o suspeito tentou escapar da polícia, pulando algumas residências, mas acabou sendo alcançado e preso. Ele confirmou a versão do adolescente, disse que a vítima teria dado um coro no menor com a vara de goiaba. Porém, não ficou explicado o motivo dessa surra. Portanto, os dois envolvidos foram encaminhados a uma unidade hospitalar, como é protocolo da polícia militar, em seguida para a delegacia, para todas as providências cabíveis. E como você sempre disse, paz para Capitão Andrade. Só lembrando que este crime foi no bairro São José nesta quinta-feira, Nipo. É, Miguel, eu sempre falo aqui, né, paz para a nossa região, né, paz para Capitão Andrade, onde as pessoas se conhecem, se é filho do fulano, filho do cicano, filho do beltrano, todo mundo conhece um ao outro, uma violência dessa envergadura, não que tenha que acontecer nas grandes cidades também, né, mas a gente está imitando uma coisa que não presta, está imitando uma violência que vem de guerra, né, é como se a vida humana nada valesse. É complicado. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Então, paz para Capitão Andrade, meu amigo.